Um rapaz negro, de 17 anos, segundo a acusação dos seus torturadores, tentou roubar um chocolate de um supermercado. Você vê que é um menino provavelmente de rua, ele está descalço. Está com os pés sujos. Não, eu não incentivo a que moradores de rua ou não roubem chocolates do supermercado e nem acho que a segurança do mercado deva permitir que isso aconteça. No limite, se preciso, que se chame a polícia ou o que seja. Esse menino foi levado para um quartinho no supermercado, despido, amarrado, amordaçado e passou a ser chicoteado. O barulho de uma pessoa amordaçada sendo chicoteada por causa de um chocolate é esse aí, ó. Música Não coloca a mão. Não coloca a mão. Coloca a mão. Tira a mão, porra. Música Não pegou não. Vou tomar mais uma. Isso aí não te implementa nada para o seu lado. Não tem que te matar. Não tem que te matar, filho. Vai voltar, filho. Você parou, já todo mundo parou. Você parou, pô. Você parou, pô. Você parou, pô. Um beijo, por favor. Dois seguranças. Por causa de um chocolate. Amordaça. Amarra. Chicoteia. Um negro. No texto abolicionista, o Joaquim Nabuco, um dos grandes pensadores que o Brasil teve, né? Peguei aqui a frase precisa para não ocorrer nenhum erro. Escreveu. A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. E permanece. E permanece quando o governador Witzel quer autorização para alvejar pessoas que estejam portando fuzis ou coisa parecida. Porque, na verdade, na distância em que ele quer fazer as coisas, não dá para saber. Quando o Sérgio Moro propõe a sua morte preventiva... Porque quando se pegam as vítimas, a esmagadora maioria são pobres e tão negros e negros. São pobres e tão pretos e pretos e tão pobres. Para citar Caetano Veloso e Gilberto Gil. E não! Isso não é coisa de esquerdista! Eu estou citando o Joaquim Nabuco, seu ignorante! Eu estou citando um liberal! Eu estou citando um monarquista! Monarquista! Liberal! E abolicionista! Torturadores! Safados! Bandidos! E amigos e admiradores e torturadores, safados e bandidos... Os que nas redes sociais ficam falando... É isso mesmo! Esse não rouba nunca mais! Porque não se faz com ladrão branco, é evidente! Claro, com ninguém! Mas é claro que chicotear um negro pelado, nu... Remete... A uma mácula que ficou na formação brasileira!